Rodrigo Gomes Balmão Rodrigues seguia pela Avenida Aginor Caldas no bairro Imbetiba, em Macaé, quando se deparou com fios soltos na via. Testemunhas afirmaram que ele teria sido atingido por um dos cabos de alta tensão e recebido uma descarga elétrica. O motociclista sofreu um ferimento profundo no pescoço, perdeu o controle da direção do veículo e bateu nesta árvore. As marcas do acidente ainda estão no local. Rodrigo não resistiu e morreu no local. Ele levava a esposa para o trabalho, como de costume, quando ocorreu o acidente. Ela também ficou ferida, mas foi socorrida a tempo e encaminhada para o Hospital Público de Macaé. Rodrigo tinha 28 anos e era natural de campos, no norte do Rio. Além da esposa, a vítima deixou um filho pequeno. Após o acidente que provocou a morte do motociclista, equipes da concessionária de energia elétrica estiveram no local para analisar a situação. Os fios foram retirados da via e colocados na calçada. Este motoboy afirma que os cabos soltos representam um grande risco aos motociclistas. Principalmente para a rapaziada que trabalha como motoboy, fica muito perigoso. E também falta de sinalização e fiscalização. Outro acidente, dessa vez envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, também foi registrado em Ibetiba. A colisão ocorreu na orla da praia. O motorista do carro seguia pela avenida Elias Agostinho e sinalizou que entraria na Doutor Bueno. O motociclista, que vinha atrás, entrou na mesma rua e bateu na lateral do carro. Com o impacto, ele e a passageira que estava na garupa foram arremessados. As vítimas sofreram ferimentos moderados e foram socorridas pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Os dois foram levados para o Hospital Público de Macaé. O motorista do carro não se feriu. Em nota, a Enel Distribuição Rio lamenta o acidente fatal ocorrido na manhã de hoje. A companhia esclarece que o motociclista foi atingido por um cabo de telecomunicações que não pertence à empresa. A Enel acrescenta que, segundo os padrões, segue os padrões rigorosos da segurança na rede elétrica para evitar acidentes como esse. E a outra vítima, que estava na moto e foi socorrida, continua internada no Hospital Público de Macaé. Vou conversar com o repórter Lúcio Castro para saber o quadro de saúde dela. Muito boa noite para você, Lúcio. Oi, Alexandre. Boa noite. A Secretaria de Saúde informa que a mulher do piloto que morreu neste acidente continua se internada e que, neste momento, recebe cuidados médicos neurológicos para uma avaliação completa do estado de saúde. Já a Procuradoria-Geral da Prefeitura de Macaé pediu esclarecimentos às concessionárias de energia e telefonia para que, após uma apuração, também sejam tomadas providências pelo município. Alexandre. Obrigado, Lúcio Castro, com informação do estado de saúde da segunda vítima com motocicleta em Macaé, no bairro Imbetiba. Obrigado, Lúcio Castro.